A Basílica da Ressurreição é a primeira no mundo que celebra a Páscoa. No Santo Sepulcro, a Vigília é celebrada sábado de manhã pela necessidade imposta pelo status quo. Uma centena de sacerdotes celebraram com o Patriarca de Jerusalém, sua Betitude Dom Fuaditual, a liturgia mais significativa de todo o ano. O Rito do Lucernário é realizado na Porta da Basílica, onde é aceso o Sírio Pascal, com o fogo das lâmpadas que iluminam continuamente o túmulo de Jesus. Como para iluminar, através da luz do ressuscitado, todos os povos. Toda a Basílica iluminada espera a liturgia da palavra. Os peregrinos de muitas nacionalidades acompanham as sugestivas leituras, as maravilhas que o Senhor fez pelo seu povo. Sete leituras que proclamam a história do amor de Deus. No final, o glória ao som dos sinos, todos muito próximos ao túmulo vazio, onde Cristo ressuscitou. O Evangelho é proclamado próprio diante do Santo Sepulcro, anunciando a boa nova da salvação. Também, o rito da bênção da água para a renovação das promessas do batismo é realizado próximo ao sepulcro. E depois, a celebração da liturgia eucarística, quando todos são convidados ao banquete que o Senhor, desde sempre, preparou. Na manhã de sábado, quando todos permanecem à espera da Vigília Noturna, no Santo Sepulcro já é festa, anunciando a ressurreição de Jesus. É muito interessante estar no lugar exato onde Jesus ressuscitou. E tem coisas a dizer para mim ainda hoje. É um privilégio estar neste lugar. Estou no centro onde tudo aconteceu. É uma honra para mim estar aqui hoje nesta igreja. Estou sempre em esta igreja. Estou forte. Muito forte.